PAULO GULAR Paulo Goulart, um dos grandes goleiros da nossa história, nos deixou nesta sexta-feira, dia 15 de setembro, aos 68 anos. Campeão carioca em 1980, o ídolo tricolor defendeu três cobranças de pênaltis contra o Vasco na decisão do primeiro turno. A fama de pegador de pênaltis ficou tão grande que Paulo Goulart participou até do programa humorístico Os Trapalhões, que marcou época na TV Globo. E ao lado do rei do futebol, Pelé. Olha aí, vai em goleiro aí, Paulo Goulart, goleiro do Fluminense. Olha aí, rapaz. Mas eu tô meio invocado. Quantos gols você já fez na sua vida pra bater esse pênalti? Fiz mil... duzentos e oitenta e três, né? Muita, você nem o conta, né? Muita. Alô, quer quinhentos? Tá feito, tá feito. Quinhentos, quinhentos. Quinhentos, né, assim mesmo. Luiz Clamação Croquete, hein? Vamos lá. Não pegou, né? Não pegou. Eu te falei que era Molisa? Eu sempre fui fluminense, porque meu pai era fluminense. E quando eu fui pra lá, o fluminense acabou sendo a minha segunda casa. Porque eu fui pro Fluminense, eu tinha que acabar de completar 16 anos. E fiquei lá até os 30, me formei dentro do fluminense. Eu gosto do fluminense. Eu gosto do fluminense. Eu gosto do fluminense.